Cê sabe que eu sou verdadeiro Coelhinha da Playboy Chupa o teu ovo inteiro É diferente Cê sabe que a chapa quente Mamando tua pica Sabe, nem arranha o dente Ó, cê sabe que eu sou pura cultura Uma sentia dá uma lambida na costura Aí, cê sabe que eu mudo o jogo Fogo é de gostoso Ele vai querer de novo É lá que é fogo, sente agulha Lambeu a costura e sentiu essa fagulha Sinceramente, olha o que eu falo pra você Você até quer me dar Mas ninguém aqui quer te comer Tá estragada Se liga só no papo que eu mando na parada Sinceramente Vá de pra puta que ele pariu Você falou que quer me dar Minha varinha até caiu Ele quer me gastar Ritmo de putaria Se eu tivesse piru a tua pica e subia Aí, sinceramente Vai tomar no rabo Explano pra geral Esse cara só quer viado Sinceramente, tu vai se fuder Só tá frustrada porque a devilzinha é mais gostosa que você Né não, amor? Na cama ela fala que eu sou ator pornô Realmente Só que a saga continua Se eu falar dela Porque cê não aguentas tu Aitor Otário fraco E prepotente Hoje vou te bater Porque a gordinha é diferente Com você eu não aguento Puta que pariu Mas quando eu olhei pra devilzinha Minha pica subiu E olha que eu tava dopado De rivotril É porque se você subir Tu vai quebrar Minha Nimos 2000 Sinceramente Minha rima não é inox Tô gordinha mesmo Vou quebrar a cama box Oh Sinceramente É improvisada Então se prepara Que isso é bumbum granada Sinceramente Eu faço minha rima Box é o que ela leva Quando vê um cara E dá em cima Mas eu não quero ela Porque geral te desprezava Eu não como a medusa Porque ela é a vaca que dava Era uma vez A novinha que parece até um colchão Ela é feiosa Horrorosa Não tem chata rosa Ainda por cima Fumava balão Fumava balão Ela não senta pro pai Eu falava Por favor Acaba isso Eu não aguento mais Ela foi lá Na vila mimosa Deu dinheiro O cara falou Toma o dobro Aqui não tem pra você Nenhum rapaz Essa medusa é engraçada Ela é muito esquisita A cruza de uma mula Com um bezerro e uma cabrita Deixa eu só falar Faça que espectro patono Só se filma aqui Acha que espectro demônio Eu tô safada no argumento Não é cabrita Eu tô foco com o jumento Sinceramente nem ignorante A culpa é minha Se sua piroça não é grande Vai tomar no cu Vai tomar no cu A gordinha que fazia o boquete bom Bom, 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 bom Aquele boquete tão gostoso Maravilhoso que te fechava Cheio de tesão Eu já dei para o seu pai Para o seu tio E também pro seu irmão Só que cê é babaca E só se acabar Com o pó do feijão Caralho Precisar ser disciplinada Pela Supernani Até onde eu conheço Te chamam de Jabulani Mas essa Jabulani Me causa uma revolta É aquela que o Messi chutou na copa E ela não veio de volta Ah, volta pra casa Não será finis Júnior tem duas bolas de ouro Pra tu Vai pra puta que pariu Você não ganhou lá Mas é o melhor do Brasil Sinceramente essa mina é louca A bola de ouro é o que eu tenho no saco Se você chupa derrete na boca Para Falei na rima Não se ilude É porque eu tenho duas bolas de basquete Se você olhar vira bola de gude Porque é pequena e bucha Vai tomar no olho do seu cu Por isso que agora eu te mato Cê sabe Cê parece o Zeca Urubu Esse cara é fraco Cê é uma cachorra Não é o Harry Potter É o Harry porra É o Harry porra Por isso que agora eu vou matar essa cachorra Ela ficou puta E tem cara de baitola Quis conhecer o Harry Potter Levou o Vingard Leve e rola Por isso eu vou te indicar É Vingard Leve e rola E rola eu vou levar Aí Sinceramente Cê é de internet Pra mim você é fraco Eu prefiro o Fivete U, U, VVT Gostoso Que maceta Gostoso E aí corta o microfone aí Na continuação família Barulho Por ordem de quem começou Barulho Quem gostou mais Da rima do MC Fá E aí pensando de uma forma diferente Mão pra cima e muito barulho Medusa Pra confirmar Vai mais um 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 Muito barulho pro terceiro round Vem 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 Tira o Paroimpa É pra ver quem que começa Já tirou Vai Vai Assim ó Assim ó Assim ó Assim ó Pra assustar Pra esse terceiro ser bom Só depende de você Vai morrer ou vai matar Só quem passou desodorante Bota uma mão pro ar Vai matar ou vai morrer Tão vendo Mata ele carai Mata ele carai E solta que carai Mamá Mamá Igual o Peca falou Sinceramente você tá de sacanagem Ela falou que ela quer o pivete Graças a Deus Hoje eu que saí na vantagem Mocuzão Cê saiu na vontade Porque cê é viado Mas o seu pai não Ó Cê sabe que agora Eu vou causar o seu velório O seu pai parece Pai de santo Quando eu sento nele Vira anal giratório Você viu meu pai Sinceramente minha rima sobressai Ela viu meu pai e falou Hoje eu dou pra você Ele roubou o mercado Foi preso pra não te comer Jesus Pra não te ver Ele fundou a Santa Cruz Viu Cruz Sei lá o que ele fundou Mas ele comeu o teu avô Que papo é esse esquecido Na rima é o gabarito Sinceramente Eu vou além Tu só fala de comer De dar Porque não dá pra ninguém Quem disse Vai tomar no cu Berenice Sinceramente não me desmerece Não quer me comer Que show da Xuxa é esse Que show da Xuxa é esse Até o moço entrou Fael 3, 2, 1 Mas vocês conhecem o ditado Ela é mais feia do que o capeta Graças a Deus Que na minha vez A Xuxa é preta Ô seu mané Sorte que o chamão não veio Senão ela dava pro louro José Não se emociona A Xuxa não é preta A Xuxa é uma negona Não gozou na coxa Ele gosta de preta Da xereca roxa A batalha do tanque tem gosto pra tudo Rapaziada Ai desculpa Boa noite Vou deixar aqui daqui a pouco Vou distribuir doces ou travessuras Doces ou travessuras Família Mão pra cima Mão pra cima e muito barulho Para a Fael Mão pra cima e barulho Para a Medusa É A Xuxa é preta Família Desta forma a Medusa Para a próxima fase Certo? Achei A Xuxa é preta